Chico Xavier faria 100 anos em abril de 2010. O ícone da doutrina espírita ficou conhecido pelo trabalho que iniciou ainda na sua juventude, a psicografia, que é o dom de escrever mensagens dos espíritos. A psicografia é uma qualidade, um tipo de mediunidade que ocorre com qualquer pessoa em qualquer idade. Em princípio todos somos médios, todas as criaturas, com consciência disso ou não. Chico tinha uma grande responsabilidade, se tornar um missionário da filosofia espírita. Agora tem uma missão, ajudar os outros, falar de espiritismo. A igreja é contra! Ou seja, sua missão era divulgar o novo mundo que ele descobria, sempre com o intuito de ajudar o próximo. É a aplicação missionária com o objetivo de mostrar para o mundo que a vida continua, para chamar a atenção, para trazer conceitos morais, para o consolo, para o reconforto, para o crescimento espiritual. O professor Wallace se tornou amigo de Chico Xavier, já que como ele, também manifestou o dom da psicografia. Seu trabalho mais conhecido foi o livro O Contador de Histórias, de autoria de Malba Tarram. É mais fácil quando um espírito teve algum tipo de relacionamento em vida. Isso favorece porque, para que haja um fenômeno mediúnico, é necessário que haja sintonia. Neste caso, o conhecimento, a amizade, essa relação humana favorece. Uma outra manifestação da mediunidade é a psicopictografia. A psicopictografia, também conhecida como pintura mediúnica, é um trabalho onde os espíritos, através do médium, conseguem pintar. Lívio Rocha mora no Rio de Janeiro, mas viaja ao mundo fazendo trabalho missionário. Depois de 20 anos de treinamento, os espíritos, através dele, já assinam as obras. Aos 13 anos de idade, eu comecei a desenhar irmãs de caridade e os orientadores espirituais da casa disseram que eu estava sofrendo a ação de espíritos pintores e desenhistas. Mas nós não tínhamos ideia de que esses espíritos pintores e desenhistas fossem espíritos conhecidos aqui na Terra. Aliás, mundialmente famosos. Em nossa reportagem, Lívio assinou nomes como Monet, Picasso e Van Gogh. Eu nunca fiz curso de desenho ou de pintura. Aleijadinho, que é um dos mentores do nosso trabalho, ele já disse para mim, em algumas revelações espirituais, que eu já fui pintor em outras vidas. Então eu trago uma certa bagagem ligada ao campo da arte. Chico psicografou mais de 400 livros e nunca aceitou o dinheiro arrecadado com as obras. Mesmo assim, durante um período, surgiram dúvidas com relação aos direitos autorais. No tempo do Chico, houve um problema sério quando Humberto de Campos psicografou através dele os seus livros e a família entrou na justiça requerendo os direitos autorais. Então o próprio Humberto de Campos, na sua humildade, disse o seguinte, o nome da gente é uma capa. Então eu mudo de capa, botou o nome de irmão X e todo mundo sabia que era Humberto de Campos. O que leva um espírito a utilizar o dom de um médium para poder escrever coisas mesmo depois de sua morte? Uma delas é a continuar a fazer aquilo que ele sempre amou fazer. Ele quer mostrar para aqueles que ficaram as suas descobertas, a sua alegria, a sua felicidade de encontrar a vida após a morte. E que a morte não é o fim, mas sim uma passagem. Chico Xavier viveu 92 anos. Seus óculos, marca registrada do médium, eram para disfarçar um problema de vista desenvolvido por excesso de leitura e escrita. Até o fim da sua vida, Chico trabalhou em prol da doutrina espírita. E já perto da morte, pediu a Deus para que sua passagem fosse um dia especial, para que ninguém chorasse sua partida. Chico morreu em 30 de junho de 2002, uma final de Copa do Mundo, na qual os brasileiros comemoravam a vitória.